e a nova forma foi salve rapazes do canal pedra vídeo estamos começando mais um vídeo aqui no canal eu já estamos começando o vídeo que g carenchada acabei de acordar vamos para mais um evento de carro rebaixados e antigos equipamentinho aqui já equipamento equipamento que não pode faltar ter é a minha gelada é afinal depois de seu meio fresco mas vai saber se vai chover se vai fazer calor você não vai fazer calor então vamos pegar o último dos equipamentos aqui o meu sumir desse canal é que está complicado negócio então é o brasileiro brasileiro tem que tentar levar a vida de várias maneiras então a gente fica aí peleja do natal é do outro moto suspensão do lado levando aí um tripézinho para fazer umas imagens lá aquelas imagens bacanas que vocês gostam o tripé e nunca na mochila foi no canto ele levando a goprozinha também fazer umas imagens do carro falar com vocês dentro do carro blogzinho aqui até lá né final no carro não se pode conversar com a câmera da mão então vou pôr agora por algum lugar aqui para gente trocando aquela ideia marota e tamo junto galera vamos embora vou passar agora comer um bão de queijo e vamos para minas gerais hoje destino e turama eu tô ansioso que eu confesso que eu nunca fui em turama cara nunca foi em turama você acredita nisso é uma cidade aqui é 100 quilômetros daqui eu nunca fui em turama então vem comigo esse vlogzinho e do evento que em breve vai ter mais imagens aquelas produções tops aqui no canal ele eu vamo embora o que vem aqui a ver Próximo E aí, rapaziada, metade do caminho percorrido? Não, mais da metade já, velho. Diz uns 105 km, já tá quase chegando. Tô passando aqui agora no Trevo. É o posto Trevo aqui, né? Então a gasolina é R$ 499, mano. Cinco conto a gasolina, tipo. Nossa senhora. composta aí é isso aí só bora chegando Iturama chegamos cara chegamos assim estamos na rodovia aqui mas já dá para ver a cidade ali ó vou entrar em contato com o organizador lá assim e para ver onde é que é né mano é a primeira vez cara nunca tinha vindo aqui em Iturama e é muito perto mano eu zerei o cronômetro aqui ó vocês vai dar para vocês verem até os 112 km de Paranaíba aqui é de boa rodovia é muito boa cara olha só chegamos fio Iturama só vamos tô ansioso em esse evento vai ver se topa vai se topa só bora é isso aí rapaziada chegamos aqui no evento ou diante lá não sei se vocês estão me ouvindo não porque tem um um paredão aqui bicho vamos pensar escondido aqui deixa eu ver o que você tá fazendo você conhece esses caras aqui boa não alguém conhece ou não e esse aqui conheço não alguém conhece você conhece o Fusca mais afamado do Brasil não olha só ah bem louco pega tem tal aqui não bicho ó tem não ó interior esses meninos é meio moderno tem vida elétrica no Fusca ó não quer usar ventarola não esse aqui eu acho que tá escondendo que a mulher dele é brava demais eu tô sentindo uma treta aí tá escondido e ele fala seu nome aí para galera pode ser o Juninho Juninho eu falo Juninho por que você tá com vergonha cara então tô uns beozinho aí né velho mas fala aí meu amor tô aqui ó só automotivo aqui eu falei velho que que você tem ali é que eu vou ficar sabendo se eu sou não onde na nossa casa microcista ali 16 alto-falante só 16 15 aquela é o quê 2k7 5k7 5k7 aquela aqui dos modos é o que alto-falante 15 de bola olha aqui no som desse rapaz aí vai para tá passando na tela lá né suave bacana aqui você tá e é um povo é o povo agora eu vou falar com o DJ contratado da festa só já apresenta aí DJ fala aí seu nome pra galera sou o DJ mateus costas diretamente na de oeste solta uma fumar um vapor aqui não estamos conseguindo deixar o site de vermelho de velho tá ligado Pera aí, deixa eu sair um pouquinho de perto, vai que eles tem esprode aí, vai lá. Vai, põe fogo, põe fogo. Beleza, vai, põe fogo com o bagulho. Não se nota pra quem não abre. E aí? Não sei se vai ficar bom o áudio não, mas tamo aqui no evento, não sei se vai ficar bom porque tem um paredão ali atrás que é muito grande. Cê gostou? Eu sou integrante do áudio Jesus Miller, tá ligado? Isso é uma bichona! Talvez isso aqui é enturoma de certo, vai saber, né? Vamos falar com um cara aqui que parece que ele é meio famoso aí na região dele. É um cara que acaba com o pulmão da galera. Cê apresenta aí. Alexandre, tabacaria, Alice Hoka. Repetindo, eu acho que eles não vão entender. Alice o quê? Alice Hoka. Por que Alice? E Alexandre. Então o seu nome é Alexandre. Como você é burro. Ah, não, Alexandre. Tá valendo, tá valendo. É o que vale. Cê é o cara que vende essas paradas aqui, então? Ah, tem a gente que tenta, né? É, faz seu merchan aí, cara. Olha, vai aí, ó. Fala o seu contato aí pra galera entrar em contato. Na região lá, ó. 017-997-255587. Tô com vergonha? Ah, um pro outro, né? É? A gente tem um pouco de vergonha, né? Por que você tá com vergonha? Ah, é... Só uma câmera, cê não tá falando com ninguém aqui, mano. Vai ter vergonha, pô. O cara famoso desse aqui, de um maranhã. Alexandre, você não pode ficar de perfil, não. Senão o nariz não atrapalhar. Quem quer ela? Quem que é essa mulher? Mulher dele. Perro! Que me, velho. Por que eu não vou colocar a mulher dele? Essa aqui que é a sua? Essa daí é a minha. Isso é presente pra galera aí. Ah, hum. Esse vídeo vai ficar melhor que eu esperava, né? Mano, eu não sei se tá bom o áudio aí, não, né? Tamo aqui em Iturama. Ou de Andrão. Um evento bacana, começou meio... Como os outros dizem, tem pouca gente. Se bem que a gente divulgou pra caramba, né, cara? Sim, gente. Teve pouca gente. Machão tem, combina comigo aqui, galera. Oi! Agora eu vou fazer vídeo assim, mano. Pône, pône maldito. O que vocês acham? Se cria vergonha em sua cara, vai se procurar trabalhar. Pône maldito, são pôneis? Pône maldito. Agora eu vou sair pra entrevistar a galera da gente aqui, mano. Vou entrevistar uns caras aqui, né? Vou ver o que eles acham. Pône maldito. Pône maldito. Pône maldito. Tá bonito, hein, cara? Gostou? Tá bonito demais. Corta o abraço. Tá, mas tá muito bem. Sem boal, Alice. Aí velho, a gente vem pra Iturama e encontra isso. Esse cara aí tá me olhando. Vocês acham bonito ou não? Hã? Ô Zap Zap, sai dessa p*** aí, mano. Free Fire. Mentira. Tá no meu Free Fire mesmo? É não. Ah, tá. Mas é, galera. Nós vem aqui pra Iturama, o Juntlau. Achamos um conterrâneo aqui, galera. Achamos um Paranaibense. Olha essa foto aí, meu querido. Deixa um presente aí pra galera. Só vem nois, mano. Nossa, tá difícil. Cara, os Paranaibense estão muito fracos, não acha não? Pai, esses caras tá aí derramados, mano. Esses caras derramados na cachaça, né, mano? O que você achou do meu novo chapéu que eu tô achando a galera ali? Mano, tô da hora, hein? Você gostou? Uau. Vai ficar bem gay nós dois com esse chapéu. Alguém tem que representar, né? Então, aí, galerinha. Eventou o Juntlau trocando uma ideia com a galera. Não sei se vai ficar bom, né? Não sei se vai ficar bom o áudio aí, porque... É... O som tá meio alto. Mas é isso aí. Vamos caçar mais gente pra trocar a ideia aqui. Ó, não vou roubar não, tá? Eu devorvo. Você não devorvi, eu vou atrás de você. Como é que é a negócio? Vou trocar a ideia aqui. Essa touca aqui é sua? É minha. Você não devorvi, eu vou atrás de você. Ah, vai. Vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. Olha aí, qual que é o seu carro? Golzinho aqui, ó. Golzinho G3. Por que rebaixado? Por que isso? Ah, é porque é bonito, é uma paixão. Meu marido me influenciou, foi o meu marido. É um maridão, é um maridão. Show de bola, mano. Aí, ó, galerinha, ó, tá vendo? Essa é a sua seguida, ó. São duas paixões e dois corações. Pronto, tá vendo? Ó, casal andamido, cara. Olha que bacana. Golzinho dela vai aparecer nesse filmagem, mas eu vou mostrar o take dele que ele diz isso. Vem lá. Golzinho G3 vermelho, cara. Olha que show de bola, ó. E ele anda de CB650F? Aí, ó, motona. Detalhe, dois vermelhos, hein? Manja, galerinha. Ó o casal. Tá aí, galera, ó. O evento não deu o tanto de gente que a gente esperava ter. Eu quero ficar aqui mais pro sol, porque a hora dele vai pra gente. Primeiro, né? Primeiro evento, onde eu ando lá, não deu aquela galera que a gente esperava ter, mas a gente põe pessoas assim, ó. Com certeza. Acha, cara, que show de bola. Aqui vem vai tá melhor, com certeza. Tamo junto, se Deus quiser. Vamos lá. Tamo daí, no próximo. Tamo junto, né, querida? Obrigado. Isso foi uma experiência aí, velho. Vamos conhecer vocês. É nóis. Valeu. É isso aí, rapaziadinha. Tamo saindo aqui agora do evento. O evento é ali, ó. Só pra vocês, ó. Ó lá. Nesse lugar. É, como a gente já tava conversando ali com o organizador, não deu. É o público que a gente esperava que ia dar, realmente. Só que, assim, tem bastantes eventos na região também, entendeu? Tem antigos aqui na praça, em Fernando Ópolis, entendeu? Então, quer queira ou não, deu uma... Como é que eu vou te falar? Como é que eu vou explicar isso? Deu uma dividida, entendeu? Na galera. Mas valeu. A gente reuniu ali. Deu pra fazer mais amizades. Novas amizades. Muito obrigado a todos aí que estiveram presente no evento. E esse é o primeiro vídeo aí. É um vlogzinho que eu troquei aí com a galera. Um grande abraço pra todos vocês aí. Curti pra caramba conversar com vocês. Vão pra casa. Se Deus quiser editar todo esse trabalho aqui agora e postar aí pra vocês. Em breve sai o vídeo com toda a produção, né? Com os vídeos, a música, tudo bacana. Esse aqui é só um vlogzinho aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho